Foi negado o pedido de liberdade provisória para o ex-prefeito Fúvio Luziano Serafim, acusado de matar a esposa em Colatina. O motorista do casal também vai continuar preso. Vanusa Santana está aqui porque vai trazer para a gente dois posicionamentos importantes. Não é isso, Vanusa? Bom dia para você. E aí, Geórgia, muito bom dia. Exatamente, nossa produção, você na verdade conversou hoje pela manhã com o advogado que representa a família da médica Juliana e também com o delegado que acompanha toda essa investigação, que conduz toda essa investigação. Novas informações foram divulgadas aí. Uma delas é de que, de fato, a Juliana já mantinha uma relação, vivia uma relação abusiva há algum tempo, uma foto divulgada justamente por familiares, pela defesa, mostra um corte que a médica teria tido aí com a necessidade, inclusive, de dar pontos na testa. As amigas, ela teria enviado essa foto para uma amiga e então a amiga, é claro, questionou do que se tratava, ela afirmou para todos que havia caído, mas ninguém, isso não convenceu as pessoas porque todos sabiam que ela tinha muito medo do marido aí, que é ex-prefeito de Catuji, o Fúvio, que acabou sendo preso aí depois da médica ter sido encontrada, assassinada dentro do quarto de um hotel, nesse final de semana, aí em Colatina, noroeste do estado. A gente conversou, como eu disse agora há pouco, com o advogado. Vamos acompanhar a fala dele aí. Esse advogado representa a família. Estamos contribuindo com as investigações e com o delegado da Delegacia de Oficina de Proteção à Pessoa de Colatina. Temos indícios fortes e acreditamos que a doutora Juliana foi assassinada e com reflitos de crueldade. Todos os indícios levam a crer que ele já tinha tentado tirar a vida dela já de muito tempo. Estamos trabalhando alinhados com o delegado da Delegacia de Oficina de Polatina e vamos até o final junto com a família nesse caso. Pois é, a princípio o motorista da família, do casal, havia sido preso como coautor do crime. Ele teria entrado logo depois da médica ter sido morta, de acordar ali e se deparar com ela morta. E aí ele foi chamado, teria sido chamado então pelo patrão, pelo Fúvio, para ir até o quarto. E lá ele teria limpado, tirado os resquícios de sangue do quarto. Agora a Polícia Civil investiga a participação efetiva dele. Além disso, também no início foram divulgadas as informações de que várias pessoas que estavam ali hospedadas nesse hotel teriam ligado para a portaria para poder reclamar aí de barulho que vinha do quarto onde a Juliana e o marido estavam hospedados. Mas essa informação, segundo o delegado, não procede porque apenas uma pessoa teria ligado para a portaria ou conversado com um funcionário justamente para poder reclamar de uma bagunça que vinha desse quarto. O que reforça, segundo o delegado, de que a Juliana teria sido assassinada depois de ter sido dopada. Vamos acompanhar a fala do delegado. Doutor, qual a principal linha de investigação no caso do assassinato da médica? Em princípio, é um feminicídio, violência doméstica. A gente acredita que o investigado principal já cometia violência psicológica e física contra a esposa há algum tempo, de acordo com os relatos familiares dela e também de registros oficiais que entre o que teve. aparentemente era um casal que fazia uso de drogas de abuso há algum tempo e isso provavelmente contribuiu com essa situação que culminou acontecendo aqui com a Latina na madrugada de sexta para sábado. O marido, no caso, e o motorista foram autuados em flagrante, no sábado de manhã ainda, quando houve o encontro do corpo dela. E desde então a gente tem adotado diligências para tentar esclarecer ainda mais a situação antes da conclusão do inquérito. O senhor chegou a ouvir hóspedes que puderam ter ouvido os gritos dela de socorro ou algum barulho que acontecia lá dentro? Pois então, a gente dirigenciou atrás dessa informação, essa informação consta inicialmente no boletim de ocorrência, mas em princípio, pelo que a gente levantou depois do registro do boletim de ocorrência, que foi feito pela Polícia Militar, isso não aconteceu muito dessa forma. A gente ainda está atrás de um possível hóspede, teria sido um só, que teria reclamado de algum tipo de barulho, mas não dessa forma toda como foi colocado, como se vários hóspedes tivessem reclamado. Seria sido um hóspede que teceu um comentário pela manhã com um funcionário do hotel, nada mais que isso. Então a gente está atrás ainda dessa pessoa, de identificar essa pessoa para saber que tipo de reclamação foi essa e que tipo de barulho foi esse. A partir disso, há alguma linha de investigação dela ter sido dopada? Existem elementos para isso? Sim, muitos elementos que indicam nesse sentido. Pela grande quantidade de seringas usadas, aparentemente usadas, que foram encontradas no quarto casal, uma quantidade enorme de medicamentos de uso hospitalar, drogas de abuso, drogas psicotrópicas, vamos dizer assim. Tinha um pequeno pote que a gente acredita que pode ser cocaína, a gente encaminhou para o exame químico-pericial também, esse pó branco semelhante à cocaína. Então o que pode ter acontecido é que ela pode ter sido dopada e lesionada também. Como que o senhor vai trabalhar a partir de agora com esses elementos? A principal dificuldade é que o crime possivelmente aconteceu em um ambiente confinado onde só se encontrava o autor e a vítima. Embora tenha uma segunda pessoa que foi autuada, que é o motorista do casal, ele possivelmente chegou na cena já ao final. Ele deve ter contribuído de alguma forma, é o que a gente acredita, tanto que ele foi preso e está preso preventivamente. Mas ele contribuiu para limpar ou ele contribuiu cometendo o crime também? Inicialmente a gente acredita que ele contribuiu cometendo o crime, porque há divergências nas informações de que ele teve chegado no local enquanto ela ainda estava viva, respirando. Então pode ser que ele contribuiu, que é a linha que a gente trabalha, e depois contribuiu para limpar a cena do crime, para ocultar provas. Ele chegou a retirar alguns materiais de dentro do quarto, levou para o quarto dele. Então a gente tenta, com base nas imagens do estabelecimento, traçar uma dinâmica que esclareça mais os fatos. Porque, como eu disse, o fato de ter acontecido em um ambiente confinado, é muito difícil se chegar na verdade real do que aconteceu ali dentro, entre os dois. Pois é, ainda na edição de hoje a gente vai ouvir uma segunda parte, um segundo trecho da entrevista com o delegado, que acompanha o caso dessa médica que foi encontrada morta em Colatina. Volto com vocês. Detalhes importantes, né? Importantes, inclusive, com acesso às imagens, pôde ver sobre a movimentação no quarto. E várias vezes, já adianto aqui, o motorista entrou no quarto do casal. Pois é. Por várias vezes e ficou lá um bom tempo. Vanusa Santana, obrigada aí pelas informações. Daqui a pouquinho, então, a gente volta nesse assunto. Tchau. Se inscreva no canal.